Música Esta é mais uma edição do programa Entre Astas, uma criação do Departamento de Comunicação do CIM de Saúde Bahia. Muito obrigado, sejam muito bem-vindos aqui ao Entre Astas. Música A música está presente na vida de todas as pessoas das mais diversas épocas, culturas e sociedades. A música ajuda na construção social dos indivíduos, tem efeitos bastante positivos sobre o nosso corpo e a nossa mente. Ajuda a relaxar, mas tem essa alma. E é justamente a música, o nosso tema do Enquiasco de hoje. E a primeira comitada é a maestrina Saura Dalva Cacá, vigente do coral do CIM de Saúde Bahia. Muito obrigado, seja muito bem-vinda aqui ao Entre Astas. Obrigada, obrigada a vocês. Eu vou começar a nossa conversa aqui, o prazer é todo meu. Vou começar a nossa conversa aqui citando dois filósofos. O Frederic Nietzsche, que é o irmão, que ele diz que sem música a vida seria um erro. E o Patão, que diz o seguinte, primeiro devemos educar a alma através da música, para depois educar o corpo através da ginástica. E é bem isso, não é, Paulo? A música é turca, a música transforma a vida das pessoas? Sim, com certeza. Na verdade, existe uma relação íntima e, assim, mística também, misteriosa, entre o compositor da obra, o artista, o intérprete e quem aprecia essa obra, o ouvinte, no caso da música. Então, as intenções do seu compositor, as intenções do seu intérprete, a emoção que ele sente, ele acaba passando através da obra de arte, da música. O Mokichi Okada também fala isso, né? O filósofo Mokichi Okada, né? Então, o artista, que é, que ele não lhe deve, por conta desse poder da arte, sem, enfim, deve ter uma influência, né? Deve ser um intabou espiritual do povo, né? O intabou espiritual no sentido de que, por exemplo, se nós temos um mal social e a gente critica esse mal social através do filme, da música, do teatro, e o artista, ele aborda isso como tema, né? Ele exerce uma influência sobre a sociedade para que a gente consiga resolver esse mal, né? Não é ator que os artistas estão sendo mais perseguidos, sempre foram os mais perseguidos nos governos ditatoriais, né? Por causa dessa influência sobrenatural, né? Essa influência espiritual que ele tem sobre a opinião pública, né? Por falar em influência, né? O senhor ficou aí, nesse momento tão complicado, tão difícil que nós estamos vivendo, da pandemia, que as pessoas têm que se isolar, evitar o convívio, um abraço, e muita gente mora sozinha, né? Mora sozinha. Qual a influência da música nesse dia a dia, nesse momento tão complicado? Quais os benefícios que a música pode trazer? Sim, uma música pode trazer muitos benefícios, né? Sabendo o quanto está sendo importante a pessoa que está isolada em casa, no domínio, ouvir uma música, cantar uma música, como no caso o nosso coral está cantando. Amanhecer cantando, cantar no chuveiro, não importa. Sim, sim. Na verdade, essa influência é muito importante para acalmar as pessoas, para poder tirar suas preocupações, para poder entreter essas pessoas durante esse período de isolamento. A música, ela atua, sem dúvida, assim como as outras obras de arte, ela atua num momento crucial, né? Para evitar que a gente não chegue em um estado de loucura, né? Porque são muitas circunstâncias que acontecem. Não importa de que forma, é importante que a música esteja ali presente. Como você vê. Já que a gente está falando nesse momento da pandemia, nós estamos no Sim de Saúde Bahia, que trabalha direto com os trabalhadores da saúde, e a gente vê que nesse último ano, os trabalhadores da saúde estão vivendo um momento complicado. Plantões exaustivos, contínuos, muitos não estão tendo folga, nem férias. Voltam para casa levando todo o peso, uma carga do trabalho diário. Chegando em casa, a música pode fazer a diferença para eles? Para eles acharem, encontrar uma outra sintonia? Sim, com certeza tem uma grande influência, né? A música, na verdade, se um trabalhador desse, ele vem sobrecarregado, a música vem para levar ele com a realidade paralela, aquele suporco que ele está vivendo, né? Ele transporta ele para os trabalhadores, né? Transportam eles para a outra realidade. E eles podem até ouvir música no local do trabalho, mesmo com aquela tensão, toda a música vai gerar de alguma forma. Sei que você não é psicóloga, mas quem vive de música sabe as influências da música. Então, se você lê alguns seriados, novelas, né? Quando mostra ali o médico trabalhando, repara que sempre tem uma musiquinha aí de fundo, né? Principalmente com a música erudita. Se você reparar, o médico ali está na cirurgia e está com a música erudita com o aluno lá, e não é trilha sonora, e acredito que o pessoal da saúde sabe muito bem disso. Então, isso ajuda ele a entrar em equilíbrio, né? Atender os pacientes. Para ele se concentrar ali nas atividades, né? E até mesmo os pacientes que estão ali, não podem influenciar naquele momento os pacientes. Tanto que se referir lá nos projetos terapêuticos, né? Que são associados às atividades dos hospitais cantar, né? Para as pessoas que estão ali enfermas. Principalmente pelo papel, né? Influenciador da música para a cura, para a melhoria, para o equilíbrio, né? Para tirar, né? Para desobstruir aquele ambiente que já é tão pesado, né? Por causa dos mares. Principalmente pela solta da hora com essa questão do Covid, os hospitais superlotados, né? O colapso no sistema de saúde. A música chega para a gente montar, né? Para se montarem o equilíbrio. E agora eu peço para a Paola, que também tem que ver nesse momento de ficar em casa, no isolamento, uma música atrás da cana, uma música que você gosta de cantar. Nesse seu momento. Claro. Qual é o dia em que você não vai ver nada e sempre quis? Sentir a voz e se mexer, se desejar com um monte e sempre quis. require Celine. Seu país e se mexer, se desejar com um monte e sempre quis. Se não quiser saber, pode correr e deixar olhar. Deixar com um monte e sempre quis. E você deixou passar sem ver a luz Se chorar, chora em vão Porque hoje a luta nunca vai Melhor viver também, pois há um lugar E que o sol brilha pra você Chorar, sorrir também, e depois dançar Na chuva, quando a chuva vem Melhor viver também, pois há um lugar E que o sol brilha pra você Chorar, sorrir também, e dançar Dançar na chuva, quando a chuva vem A gente estava falando aqui dos trabalhadores da saúde Quando eles voltam pra cá Que existe um tipo de música específico Pra que eles possam relaxar Ou eles podem ouvir aquela música que eles gostam Aquele estilo que eles gostam Pra poder sair daquele clima tão pesado Sim, sim Na verdade, ouvir o que gosta é muito dela Até porque você entra em contato Com uma coisa que te dá prazer Eu acho que ouvir o que gosta é importante Agora, se for pra relaxar mesmo Você tem várias playlists Nessas plataformas digitais Jazz pra dormir Música pra relaxar Tem música de meditação Claro que também, se for pensar Tem a música popular brasileira Tem a moça nova Que eu acho que é a música pra relaxar Mas, claro, primeiramente Entrei em contato com quem gosta Pra poder ter um momento de prazer Não importa o estilo de música Contanto que cria o efeito que a pessoa procura Que esteja precisando naquele momento Sim, sim Não importa o estilo Importante é ter um momento de prazer Que aí você acaba caindo no mão relaxando A gente está encerrando esse bloco Eu acho que eu peço pra você Trazer mais uma música que você gosta Pra gente encerrar com um clima gostoso Claro, vou trazer aqui uma música que a gente Ficando no coral Eu também gosto bastante aqui Ficando no coral 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 é a maestrina Paola Dalva Cacá. A gente já conversou bastante sobre música no primeiro bloco, agora quero saber quando e como a música entrou na tua vida. Então, na verdade eu sou filha do radialista Paola Dalva Cacá, pra quem gosta de samba, ele foi meu pai. Eu já é de família. Já é de família, já é genético. E a minha mãe, ela sempre teve muita admiração do meu pai. Então ela me educou, na verdade, com o desejo de que eu despertasse pra estudar música profissionalmente. Engraçado, é tão difícil você ver como o filho resolve ser músico, quando ele resolve ser artista, nem sempre a família apoia. E aí, graças a Deus, é que a minha mãe está com a minha mãe. Ela me estimulou, aos 10 anos ela me colocou em aula de violão particular. Eu ingressei na oficina do curso de extensão da UFA de Música quando eu era menina, fiz teclado, coroa infantil, bebê musical. Aí, depois que ela faleceu, é que as coisas ficavam mais difíceis, né? Porque a família, os parentes já não eram assim. Mas aí eu conheci nessa área da igreja messiânica, com esse beijo samba, né? Aí mudou tudo, porque tinha um valor messiânico e o meu refúgio, né? A minha fé acabou sendo também junto com a música, né? Foi um momento difícil na minha vida. Eu era uma empresa que começou muito complicada. E aí eu vi na música um refúgio. E a partir daí eu comecei a desenvolver para querer estudar, né? Embora já a família fosse contrária, eu passei por muitos problemas por causa disso. Cheguei a fugir de casa, né? Mas, depois de muita nota, em 2010, eu consegui passar pela... Depois da sexta vez, então, eu estudo lá para licenciatura em Música na UFA. Passi em sexto lugar na época. E depois de dez anos, exaustivamente, né? Eu hoje estou quase me afirmando, graças a Deus. Foi que estudar e trabalhar para uma pessoa preta pobre é bem complicado. Você já está pulsando para o último, né? No último... No último... Isso foi a música que te trouxe aqui ao Cinto de Saúde do Bahia. Você hoje rege o coral do Cinto de Saúde do Bahia. Há quanto tempo você já está na frente do coral? Desde 2018. Desde 2018 que eu tive essa permissão de trabalhar com coral e fundar esse coral também. Como está sendo essa experiência para você? Ah, incrível. Eu sou apaixonada pelos meus floristas, eu sou apaixonada pelo meu trabalho. Acho que juntar o ideal dentro do sindicato, que é lutar com melhorias sociais, lutar com direitos de quem merece, que é os trabalhadores da saúde, e juntar isso com a música, que é uma forma de tocar a alma das pessoas, para mim isso foi a fome para o time de comer. Foi a parte do queijo. Eu acho, eu tenho certeza que o trabalho que nós fazemos também é uma militância. Nós militamos pela música, nós cantamos músicas que preconizam reformas sociais, preconizam melhorias, né? Então, querendo ou não, o coral não só milita fazendo protestos, um sindicato, mas que milita cantando, né? E quem está mais falando do coral, de quem são as suas pessoas? Então, são trabalhadores, né, que dedicam toda a sua vida ao setor da saúde, né, são também tanto ativos quanto aposentados, eles fazem parte, e já recebem familiares deles para participar, né, do nosso coral também. Então, a maioria dos participantes é aposentado, não é isso? A maioria deles são aposentados. Por exemplo, você que trabalha com a música, está trabalhando com a música com eles, já percebeu alguma mudança na vida dessas pessoas, os colistas? Ah, totalmente, totalmente. A começar com que muitos deles, eu percebi que tinham certa inclinação para elas serem depressivas, até porque a saúde é pesada, né? A saúde é pesada e eles saem de um ritmo e vão para o outro completamente diferente, que é uma mudança, um corte daqueles deles. Sim, sim, é uma alienação de realidade. Então, muitos tinham essa tendência, se eu perceberia que alguns tinham uma tendência a ser meio depressivos e tal, e também se tornarem mais indivíduos, embora, como eles já estão engajados no sindicato, querem o nome de elas serem indivíduos, né? Mas eu acho que isso tornou mais, como é que eu vou explicar? Tornou menos, é, tornou mais interessante, assim, mais inteligente, mais inteligente. Tornou mais uma mudança, assim, menos difícil, vamos dizer assim. Sim, sim. Sair de um ritmo e entrar no outro, tornou menos difícil, vamos dizer assim. Sim, 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 sim. É bem, é bem isso, assim. Eu percebi isso, uma mudança na autoestima, né? Eles passavam a se enfocar com uma coisa diferente do que fazem no dia a dia, às vezes tem problemas com filhos, netos, questões familiares, questões de trabalho, que também afetaram psicológico. A gente pode dizer assim, que algumas pessoas se encontram cantando, se encontram na anúncia. Sim, totalmente. É bem isso mesmo, eles se encontram no coral e se descobrem, muitas vezes a pessoa cantou bem a vida inteira, mas nunca se viu que cantou. Aí ela disse, nossa, eu vejo... Faltava o empurrão, faltava aquele momento... Sim, sim, bem isso mesmo. Então, já, você quando pode dar uma música que vocês cantam, claro, para a gente aqui agora. Agora chegou a três vão cantar, mulher brasileira tem que ver o lugar. Agora chegou a três vão cantar, mulher brasileira tem que ver o lugar. Mãe de açúcar, meu Brasil, caminha a samba, quem não viu, mulher de verdade, sim, senhor, mulher brasileira é feita de amor. Essa é uma paciente canta também, né? Ela está dando saudade de um parado. Ela está dando saudade, velho. É porque vocês estão parados, porque a pandemia jogou um tempo também, né? É, mais ou menos. Na verdade, a gente está fazendo tudo agora com a aula remota, né? Pode ser online. Sim, online. A gente tem toda a quinta-feira, nós nos encontramos, desde o horário que você viu o ensaio, né? Dez horas da manhã, só que pela plataforma Zoom, é, bit, é, eu estou usando mais agora o Messenger. E também tem trabalhos de repertório que eles fazem em casa, né? De técnica vocal e repertório. E, bem, logicamente, a gente faz vídeos de coroa virtual, né? Cantando, né? Com as vozes divididas. Só que eles cantam em casa, se gravam em casa. E aí, é, passa por... Manda os vídeos pra mim. Eu faço edição. Manto a equipe do Cinto Saúde fazer edição. E aí, a gente faz apresentações virtuais. Que são, inclusive, muito seguidas nas páginas do Cinto Saúde. Né? No YouTube. Na minha página vem uma... Então, tudo isso aí é exibido, né? Na sociedade depois do que a gente faz em casa. Bom, a gente vai encerrar mais um bloco aqui do Cinto Saúde, entre aspas, com você cantando. Quem ouviu um som salgador no canto do Brasil? Um lamento triste se perguntou. Desde que o índio guerreiro foi cativeiro e de lá cantou. Desde que o índio guerreiro foi... 뭘 um só... Todas... Dois... Umarts Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.